Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 17 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã e no Globo, ministros do STF, o que pensam sobre decretar já a prisão de Bolsonaro? A palavra de ordem é cautela, a maioria dos ministros do STF avalia que hoje seria um erro determinar a prisão de Bolsonaro. Além deles, os petistas, uma boa parte do PT, dos aliados de Lula mais diretos, acham que prender Bolsonaro já seria torná-lo mártir, melhor seria esperar que ele fosse condenado, pelo menos em primeira instância. Além disso, os magistrados ouvidos pela coluna não creem que o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela investigação que apura a relação do ex-presidente com os atos terroristas de 8 de janeiro, cogite expedir uma ordem de prisão contra Bolsonaro neste momento. A leitura da maioria dos integrantes da corte é que, para ter o ex-presidente atrás das grades atualmente, poderia tumultuar ainda mais o cenário nacional, seja em ambiente social ou político. Além disso, apontam que Bolsonaro precisa ter todas as garantias do processo legal observadas para que a sua prisão seja inquestionável, minha amiga, meu amigo. Veja que a matéria diz que todos eles querem prender, mas não querem prender agora. Responder ao processo e ter direito de se defender vai ser um forte argumento para sustentar a prisão dele. A avaliação de ministros, de três ministros feitas, é que Bolsonaro só deve ser alvo de uma ordem de prisão após uma condenação pela justiça, pelo menos uma, em primeira instância. Esse cenário, porém, pode mudar se Bolsonaro atuar diretamente para inflar novos atos golpistas contra a democracia brasileira. Que isso é, inclusive, uma suspeita no STF, em toda parte, de que ele pode voltar voluntariamente ao Brasil e começar a usar o mesmo método que ele usou logo após as eleições, de mandar recadinhos para dar esperança a essa turma e fazer conspirações. E o que diz o STF é o seguinte, se ele seguir por esse caminho, se ele seguir por esse caminho de voltar para o Brasil ou mesmo de lá, dos Estados Unidos, e recomeçar a instigar o golpismo aqui, ele vai ser preso na hora. Agora, vamos ver aqui que, na sexta-feira, Moraes acolheu um pedido da Procuradoria-Geral da Recu Pública e incluiu o ex-presidente no inquérito que investiga a autoria intelectual dos atos terroristas. Então, veja bem, Bolsonaro está no fio, na valha, está na marca do pênalti. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui, a única garantia de ele ficar fora da cadeia é ele calar a boca e não ficar mandando recadinhos e insinuações. Se ele fizer isso, não vai ter tempo de dizer o próprio nome que já vai estar preso. E um dos terroristas, veja só, os absurdos sobre essa gente, não para de crescer. A velhinha que traficava drogas. Agora, o terrorista preso que tinha hotel para pets e deixou os animais passando fome e sede e foi para Brasília tentar dar um golpe. Olha a cara do sujeito. Evandro Eugênio de Miranda participou de atos terroristas no domingo e Chácara em Brasilândia abriga 15 cães e 10 gatos abandonados. O dono de um hotel para pets em Brasilândia, Evandro Eugênio de Miranda, é um dos presos pelos atentados terroristas que destruíram as sedes dos três poderes em 8 de janeiro. A Chácara Solar dos Anjos, que funcionava como hospedagem para os animais, abriga cerca de 15 cães e 10 gatos. Todos foram abandonados em condições de maus tratos. Zero pessoas ficam surpresas com essa notícia. E o que Bolsonaro pensa sobre escrever um livro de memórias do poder? Bem, na verdade, o Bolsonaro escrever um livro já é uma contradição em si mesmo. Ele primeiro vai ter que se alfabetizar, porque sem saber escrever e ler o que ele demonstra reiterado às vezes que não sabe, fica meio difícil escrever um livro. E Lula prevê encontro com comandantes das Forças Armadas nesta semana, diz o portal IG. A reunião do petista com os comandantes foi articulada pelo ministro da Defesa José Múcio. Ainda esta semana, Lula receberá pelo menos quatro comandantes. A previsão é de que o encontro ocorra na sexta-feira 20. Foram convocados Júlio César de Arruda, o comandante do Exército, o almirante Marco Sampaio Olsen, comandante da Marinha, e Marcelo Cândis Damasceno, da Aeronáutica. O almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire é o quarto ministro militar, que é o ministro do... Antigamente se chamava de ENFA, Estado Maior das Forças Armadas. A reunião dele com os comandantes foi articulada pelo José Múcio e é muito necessária. Quanto mais o Lula se aproximar dessa turma, mais ele vai poder ver e sentir o clima que há nas Forças Armadas em relação a si mesmo. Só que o recado de Lula de que as Forças Armadas não moderam coisa alguma foi dirigido ao comandante do Exército. Lula diz que as Forças Armadas não são o poder moderador que pensam. O recado de Lula para as Forças na semana passada teve como destinatário o principal comandante do Exército, o general Júlio César Arruda. Tá aí um problema, né? Lula não gostou dos relatos do Tom adotado por ele na noite de domingo. Segundo chegou a Lula, Arruda defendeu a Flávio Dino e outros ministros a decisão do comandante militar do Planalto, o general de divisão Gustavo Henrique Dutra Menezes. No domingo, Dutra Menezes não permitiu que a Polícia Militar do Distrito Federal removesse os golpistas. E essa é o alívio cômico, um alívio cômico, além do livro do Bolsonaro, sobre a situação. Com o tema Imbrochável Perdeu Mané, o Bloco Barbas definiu sua camiseta para o desfile de 2023. A escolha do samba aconteceu na quinta-feira. Aqui, a belíssima camiseta. E o humor é tudo, né? O humor é o que faz a gente suportar, às vezes, uma situação insuportável. E parte dos aliados de Lula é contra a prisão de Bolsonaro. Por uma razão muito simples. E aí eu tendo a concordar com eles, viu? Ele vai se vitimizar, vai se tornar mártir. Se ele for preso agora, antes de ao menos uma condenação, vai ficar como se fosse uma vingança contra ele. Preso, sem decisão judicial, sem processo legal. Lógico que existe uma razão muito forte para prender o Bolsonaro já, como eu disse no início da matéria. É ele começar com golpismo, porque isso se chama obstrução da justiça. E de Miami, um cantor gospel norte-americano estimula atos golpistas no Brasil. E em Miami, a força dos golpistas bolsonaristas é total. Naquela região dos Estados Unidos, o que manda hoje é o bolsonarismo. O cantor e influenciador norte-americano Jimmy Levy, de 25 anos, tem incentivado os atos bolsonaristas contra o resultado das eleições no Brasil. No Instagram, onde tem 1,1 milhão de seguidores, ele reproduziu notícias falsas de que presos pela invasão e depredação da sede dos poderes foram mantidos em um campo de concentração. E Bolsonaro recebeu doações de sete investigados por financiar invasões. Ao menos sete investigados por financiar invasões golpistas doaram para a campanha dele. E o cerco vai se fechando e a autoria intelectual de tudo aquilo é dele. Todo mundo sabe, só falta provar. E está sendo provado. Que ninguém duvide. Brasileiros veem saúde como problema número um do país e estão otimistas com a economia, diz Pesquisa IPEC. Educação, desemprego, violência e miséria são, respectivamente, os pontos mais citados. Para 56%, o ambiente econômico vai melhorar. O fato é um só sobre essa pesquisa IPEC. Veja só, o Lula cresceu em menos de duas semanas, 5 pontos percentuais na pesquisa IPEC. Ele foi de 50% para 55% de aprovação. Isso significa que o Lula está retornando à altíssima popularidade que ele tinha no passado. E conforme ele for tomando medidas para aliviar a situação dos brasileiros, ele vai acabar se tornando a quase unanimidade que ele era em 2010. E o TSE deu três dias a Bolsonaro para se manifestar sobre a minuta do golpe. É um envolvimento direto do Bolsonaro, nesse caso, e é muito sério para ele. Ele deve estar sem dormir com a inclusão da minuta golpista no inquérito sobre a autoria intelectual dos atos terroristas de 8 de janeiro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.